Esse vídeo é para você que acabou de adquirir o sistema EsquadriSol. Nele, nós veremos quais as principais configurações que devem ser feitas e faremos um orçamento de forma detalhada. Ao acessar o esquadriSol.com.br, coloque o usuário 100 que você recebeu em seu e-mail. Antes de irmos para a parte de orçamento, vamos ver quais são as principais configurações que devem ser feitas. Para isso, clique em menu geral e parâmetros do sistema. Vamos começar pela coluna da direita. Cálculo da quantidade de material por obra. Aqui, o sistema nos pergunta se vamos cobrar de nosso cliente o alumínio e componente bruto ou líquido. Como funciona? O alumínio bruto, vamos supor que você comprou uma barra de 6 metros para fazer um produto. Porém, você utilizou apenas 4 metros. Sobraram 2. Do seu cliente, você vai cobrar todos os 6 metros comprados ou apenas os 4 que foram utilizados. Em componentes, supomos que você comprou um pacote com 100 parafusos. Porém, você usou apenas 10. Sobraram 90. Você vai cobrar do seu cliente todos os 100 comprados ou apenas os 10 utilizados. Neste caso, vamos marcar o líquido, pois vamos cobrar apenas o que foi utilizado. VTC significa vidros, telas ou chapas. Vamos marcar, pois queremos incluir os vidros no nosso orçamento. Serviço e mão de obra, vamos marcar também e veremos como funcionam futuramente. Em componentes, fornecedor vem como meus preços. Ou seja, você tem a possibilidade de cadastrar os preços do seu próprio fornecedor, o que é o ideal, pois assim deixa o sistema com o preço mais aproximado possível do preço que você trabalha. Porém, você também tem a opção de usar os preços do sistema, que é uma base já pré-cadastrada. Neste caso, vamos marcar preços do sistema, pois ainda não temos nenhum preço cadastrado em meus preços. Internos, externos e resistência fazem parte dos fabricantes dos componentes. Vamos deixar como asa e durante o orçamento o sistema irá adaptar a qual fabricante o componente está cadastrado. O percentual de acréscimo funciona da seguinte maneira. Supomos que você marcou meus preços e cadastrou todos os preços dos componentes do seu fornecedor. E após um tempo, o seu fornecedor lhe procura informando um reajuste nos preços. Para que você não tenha que reajustar preço a preço, componente a componente, você pode simplesmente jogar um percentual de acréscimo e esse preço será reajustado de acordo com o valor que você colocar. Lembrando que isso não deve ser usado como forma de lucro, apenas como reajuste de preço de custo. Perfis e VTC seguem o mesmo padrão. Vamos colocar preços do sistema. Ambos têm um percentual de acréscimo para a mesma situação que foi citada aqui na parte dos componentes. Serviço e mão de obra, a mesma coisa. E chegamos aqui embaixo no cálculo de valor de venda das obras. Ou seja, é a nossa forma de lucro. Como iremos ganhar em cima desse orçamento? Vemos aqui que temos várias opções. Por exemplo, podemos acrescentar um valor para a obra. Temos a porcentagem sobre o gasto total. Dar um valor para a obra. Ou seja, a obra terá o valor exatamente que você colocar. Podemos cobrar um valor por quilo bruto, um valor por quilo líquido, o valor por quilo bruto mais o vidro, por quilo líquido mais o vidro e mais os componentes e serviços e mão de obra. A forma que mais indicamos é a porcentagem sobre o gasto total. Ou seja, o sistema irá pegar todo o gasto que você teve com componente, com alumínio, com vidros, serviços e mão de obra e vai colocar uma porcentagem de lucro em cima. Ok? Então apagamos aqui o zero. Essa porcentagem varia muito de região para região do Brasil. Ok? Você deve adaptá-la à forma que se encaixa melhor no seu mercado aí da sua região. Ok? Nesse caso aqui vamos colocar 100%. Colocamos apenas o número. Ok? Lucro mínimo a ser atingido. Este campo ainda não veremos, pois o nosso usuário é novo. Não temos orçamento ainda. Vamos esperar e no futuro próximo veremos essa opção. Temos aqui a estimativa de pagamento por obra. Ou seja, se toda obra você vai pagar uma comissão para o seu vendedor, você vai colocar qual o valor dessa comissão aqui. Por exemplo, 5% você coloca o número 5. Se não é toda obra que você vai pagar uma comissão, é uma obra ou outra, você deixa zerado e dentro do orçamento você vai colocar essa opção. Impostos e reservatório é a mesma coisa. Se toda obra você vai pagar, você coloca qual o valor que você vai pagar aqui. Ok? E temos a opção ratear nessas duas opções. Que seria o quê? Como diz a descrição, ele divide o valor proporcionalmente entre os itens das obras, aumentando o valor final. Ou seja, se você colocar aqui 10% e você marcar a opção ratear, o sistema vai acrescentar 10% no final da obra. Certo? Se você não marcar a opção ratear, esses 10% serão retirados do seu lucro. A mesma forma a reserva técnica. Ok? Se você quiser que essa parte de impostos saia no relatório para o seu cliente ver, você marca aqui o relatório. Ok? Vamos agora para a coluna da esquerda. Confecção e revisão da obra. Aqui o sistema está perguntando se você tem essa parte comum de obra terceirizada. Corte, usinagem, montagem, instalação e supervisão. Se, por exemplo, você paga um instalador terceirizado, um montador ou um serrareiro terceirizado. E você paga, por exemplo, instalação. Eu pago R$50,00 por peça instalada. Então, você vai colocar aqui R$50,00. Em cada peça do orçamento, o sistema vai adicionar mais R$50,00. Ok? Agora, se não é toda a obra que você paga, ou se já vai incluso no seu preço final, você pode deixar zerado mesmo. Ok? Despesas e gastos fixos. Aqui você pode colocar detalhadamente quanto você gasta por mês com funcionários, energia, água, telefone, internet, aluguel, frete, combustível ou qualquer outra opção que você queira adicionar aqui. O sistema, dividindo isso pela capacidade de quilos que você fabrica ao mês, ele vai chegar em um valor. Ok? E esse valor vai ser adicionado no final do orçamento. Porque o sistema entende que além do gasto com compra, você alimentou todos esses gastos aqui. E isso gera um custo para a sua empresa. Ok? Se você quiser alimentar, para deixar o sistema mais próximo do seu gasto possível, é interessante. Nós recomendamos que você primeiro faça alguns orçamentos antes de informar esses valores. Ok? Valores finais e descrições default. Aqui, você pode adicionar qualquer observação que você queira que saia no final do seu relatório para o seu cliente ver. Por exemplo, se a sua empresa dá garantia de dois anos da peça, você vai escrever aqui, ó. Garantia. Dois anos. E vai adicionar. Ok? Frete. Por conta do cliente. Então, todas essas informações aqui, elas vão sair no final do meu relatório para o meu cliente ver. Então, tudo que você for padrão para a sua empresa, todo o relatório tem que sair, você vai adicionando aqui. Ok? Essas aqui são as principais configurações para se criar um orçamento. Aqui na primeira aba, nós temos como colocar um cabeçalho, ou seja, o logotipo da sua empresa. Esse logotipo deve estar no tamanho exato de 680x150 pixels. Ok? Ele deve ter um tamanho inferior a 400kbytes. E está no formato JPEG ou PNG. Você vai clicar em escolher arquivo. Ok? O sistema vai buscar esse arquivo direto do seu computador. Ok? Assim que você escolher o arquivo, você clica em salvar imagem. O rodapé é a mesma coisa. Ele deve estar em uma imagem. Ok? No tamanho de 680x40 pixels. E o processo é o mesmo. Aqui em dados gerais, nós vemos todas as informações da sua empresa. É interessante vocês preencherem isso. Ok? Aqui nós temos o contrato padrão. Se você tem um contrato que você tem digitado no Word, por exemplo. Você pode colocar esse contrato aqui. Ok? Colocar visualizar contrato padrão em relatório. Você tem um editor de texto aqui para você editar o seu contrato. E clique em salvar contrato. Ok? E lá dentro do orçamento você vai ter a opção de, junto ao relatório que vai para o seu cliente, você anexar esse contrato. Ok? Vamos agora para a parte de orçamentos. Menos geral, orçamentos. Nessa tela vão ficar todos os nossos orçamentos listados. Ok? Por número, nome da obra, o status, o nome do cliente, o usuário que fez esse orçamento e qual o valor desse orçamento. Você pode pesquisar por data, por status e qual o usuário que fez. Ok? Vamos clicar aqui no botão novo orçamento. Na aba de dados, nós vamos colocar os principais dados da obra. Se você já tiver o cliente cadastrado, você vai escolher ele aqui neste combo. Se você não tiver, nós sugerimos que você cadastre-o pela tela de clientes. Ok? Nós vamos ter outro vídeo especificando cada item do menu geral. Então, como nós não temos um cliente cadastrado, para um orçamento não é obrigatório. Apenas para fechar um pedido. Ok? Então, vamos vir aqui direto para o nome da obra. Vamos colocar obra teste. Você pode colocar aqui o nome do seu cliente. Se for uma obra residencial, um condomínio, qual o nome do condomínio. Você é livre para colocar o nome que você quiser. Ok? Aqui embaixo, o sistema já vai gerar o número por orçamento. Ok? Aqui nós temos a data. Mas se a sua empresa tem um código interno, uma forma de organizar os orçamentos que é particular, você pode colocar qual é esse código aqui. Por exemplo, A01. Ok? Aqui em status, nós vamos selecionar orçamento. Vamos em seguida escolher a cor do componente. Ok? Branco. E a cor do perfil. Branco também. Aqui embaixo, nós temos o endereço de entrega da obra. Se você tiver o CEP e souber qual é a localização da obra, você vai digitar aqui. Qual é o CEP. Vai clicar, vai mandar buscar e o sistema vai preencher o resto. Ok? Esse campo de endereço de entrega não é obrigatório. Ok, pessoal? Os campos obrigatórios aqui são o nome da obra, status, cor do componente e cor do perfil. Em seguida, vamos clicar aqui em salvar. Ok? Clicamos em salvar e o sistema abriu essas outras abas aqui. Nós vamos clicar na próxima aba que é projetos. Nós temos aqui na primeira opção produtos do sistema e meus produtos. Ou seja, você tem a possibilidade de cadastrar os seus próprios produtos ou alterar os produtos do sistema e salvar em sua pasta. Então, eles ficam separados do produto do sistema. O sistema mantém o original e mantém o produto que foi criado ou alterado por você. Como não temos produtos ainda, vamos clicar em produto do sistema. Aqui nós vamos escolher qual matéria-prima nós vamos trabalhar. Aqui no caso é alumínio. Tipo de itens. É projeto, ou seja, é uma porta, é uma janela. Nós podemos também cadastrar um perfil, orçar um componente, orçar um vidro. Ok? No nosso caso aqui é projeto. E aqui nós vamos escolher as linhas. No caso aqui eu vou escolher a linha suprema. Ok? Temos mais aqui, contando com alumínio temperado, mais de 45 linhas. Ok? Linha suprema. E aqui na busca eu vou digitar o que eu estou procurando. Por exemplo, eu quero orçar uma janela de correr de duas folhas. Então, janela, correr. Ok? Então eu vou orçar essa primeira aqui, janela de correr de duas folhas. Clico em cima do código dela. E aqui eu vou colocar as medidas dela. Então no caso aqui ela vai ter 1,80 de largura. Ok? Por 80 centímetros de altura. Vamos colocar 1 metro. 1 metro de altura. Ok? Quantas janelas eu vou orçar? Vou orçar uma janela só. Esse ID aqui, no caso de você trabalhar em conjunto com arquiteto. Ok? Geralmente os arquitetos especificam na planta os cômodos separados por ID. Por exemplo, A01, B01. Ok? Esse campo não é obrigatório. Temos aqui o localização. Ou seja, você vai ficar na sala, cozinha, fundos. Nesse caso aqui vamos colocar sala. Temos aqui o seleciona um local ou seleciona um grupo. Você vê aqui embaixo nós temos a opção de cadastrar um grupo. Como assim um grupo? Por exemplo, se você vai fazer um orçamento que é de uma residência de dois andares. Você quer separar os projetos do primeiro andar e do segundo andar. Então vamos cadastrar aqui um projeto, um grupo, perdão, primeiro andar. Localização primeiro andar, observações, nada. Então adiciona aqui o primeiro grupo e vamos aqui o grupo segundo andar. Segundo andar e vamos adicionar. Agora se vocês verem aqui, nós temos já os grupos. Então essa janela aqui vai no primeiro andar. Esse campo aqui, pessoal, não é obrigatório. É só caso vocês queiram separar os projetos. Então vou adicionar aqui primeiro a minha janela. Então já saiu aqui. Primeiro andar, 1,80 por 1, quantidade 1, localização sala. E agora você quer incluir outro produto. Como que eu faço? É um produto de outra linha, por exemplo. Então eu vou subir aqui em cima. Por exemplo, é um produto da linha Gold. Então vamos subir aqui, vamos trocar a linha. E vamos apagar aqui. E digitar o que eu quero. Eu quero colocar uma porta da linha Gold. Então eu vou digitar a porta. Aqui, ok. Uma porta de giro. Porta de giro, ok. Com travessa. Escolhi essa porta. Essa porta tem largura de 90 cm. E tem 2,10 de altura. Quantidade 1. Localização não vou pôr nada. E vou pôr ela no segundo andar. Clico em incluir aqui. Pronto, já tem o meu segundo item incluso. Se você comprou um módulo que tem alumínio e temperado. Então você pode incluir também temperado no mesmo orçamento. Como que você faz isso? É só você botar aqui em cima novamente. A matéria-prima você vai trocar para temperado. Vai deixar tipo de item projeto. E vai escolher as linhas de temperado. Nós temos Blindex. Abono Santa Marina. Aqui de sacada Santa Marina. Ok? Então vamos aqui Blindex. Eu vou, no caso aqui, colocar um box para o banheiro. Então vou colocar a box aqui. Então nós temos aqui um box. Ok? Com uma folha que corre e dois fixos para a vida de 8 mm. Então escolhi aqui meu box. Ok? Esse box tem 1,70 m por 2,10 m. Ok? 1. Localização WC. Ele vai também no segundo andar. Ok? Então pessoal. Aqui vocês veem que vocês podem incluir quantos itens você quiser. De quais linhas vocês quiserem. Se é de alumínio, se é de temperado. Ok? Não tem limites. Então você vai para você incluindo. Você volta aqui em cima. Se for da mesma matéria-prima. Você permanece. Apenas troca a linha. Ou se for da mesma linha você deixa. Apaga na busca. Digita. E vai procurando inserir nas medidas. Ok? Então nós temos aqui 3 projetos inclusos. Tá? Então agora nós vamos alterar a janela. Por exemplo. Eu quero ver quais os perfis. Qual é o vidro que está nessa janela. Se eu vou precisar alterar. Como que eu faço. Então você vê que todos os itens tem editar detalhes. Ok? Então eu clico aqui em editar detalhes. É muito importante vocês verificarem todos os itens. Ok? Então aqui no primeiro item que eu tenho aqui. A aba variáveis. Eu tenho aqui o desenho. Eu quero trocar esse desenho, por exemplo. Então você pode buscar uma imagem do sistema. Aqui ó. Buscar a imagem da base de dados do sistema. Então eu clico aqui. Eu tenho todas as imagens do sistema. Eu posso clicar, usar essa imagem e trocar. Tá? Ou se você quiser usar uma foto que você tem no seu computador de uma janela. Como você faz? Você clica aqui em adicionar imagem. Tá? Escolher arquivo. E ele vai buscar uma imagem do seu computador. Ok? Aqui você pode trocar a descrição. Tá? E no finalzinho aqui nós vamos ver esses dois botões para que funcionam. Próxima aba aqui que nós temos é o grupo de perfis. Ou seja, o contramarco e o arremate. Essa janela por padrão ela está trazendo o contramarco Y721. E o arremate o E613. Tá? Sendo que você pode alternar entre esses grupos. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, os perfis que compõem o grupo 1. Temos o macho de conexão, a cunha. Tá? E o opção 721. Aqui nós temos a medida deles. Tá? Quantos perfis que vão. E o grau de corte, por exemplo. O macho aqui está a largura 9090. O grau de corte tem 90 graus. Se você fala assim, ah, mas eu uso 45 graus. Como que eu faço? É simples. Você vem aqui. Né? Cliquei no botão de alterar. E você pode colocar se é 45 graus, se é 90. Ok? Se você vai usar apenas 4 peças. Se você vai usar 3. Se você pode alterar. Ok? Se você quiser colocar também a medida dele. Ok? Depois que você alterou. Você vai clicar aqui nesse botão para salvar a alteração que você fez. Ok? Se você for usar outro perfil que não é esse aqui. Você pode excluir através desse X aqui. Tá? E você pode incluir um novo. Clicando aqui em cima da palavra selecionar. Tá? Você vai filtrar aqui, por exemplo. Conexão. Quero aqui buscar por conexão. Então ele vai. Aqui ó. CL09. CL011. Ok? Temos aqui vários perfis que você pode alterar. Você escolheu o perfil. E aí você vai preencher qual que é a medida. A medida da barra. Quantos perfis que vão. O grau de corte dele. E vai adicionar. Ok? Aqui nós temos em cima a opção sem contramarca e arremate. Ou seja. Você tem várias situações. Às vezes na obra já está instalado um contramarco. Ou você mesmo vai calcular sem contramarca e arremate. Então você marca essa opção. Você vê que sumiu. Ok? E o sistema marcou aqui mais 27 mais 27. Por quê? Porque o sistema entende que quando você retira o contramarco. Ao encaixar no vão. Vai ficar faltando o pedaço que seria do contramarco. Seria 13 milímetros e meio de um lado. E 13 milímetros e meio do outro. Totalizando 27 milímetros. Ok? Então o sistema ele aumenta em mais 27 milímetros. A largura e a altura do projeto. Então ficaria aqui. É 1827 por 1027. Ok? Se você já tem um contramarco instalado na obra. Então não precisa aumentar o tamanho do projeto. Você vem aqui. Coloca zero. Coloca zero. E clica aqui. Ok? Sem contramarco salvos. Ok? Isso aqui é muito particular de cada empresa. Isso requer uma atenção muito grande. Porque ele vai alterar a medida do projeto. Ok? E no nosso caso aqui. Nós vamos deixar com contramarco o arremate normal. Tá? A próxima aba aqui. É perfis e componentes. Então ele lista aqui para a gente. Todos os perfis. Dessa janela. E todos os componentes. Tá? Então vamos supor aqui. Que no trilho superior. Nós temos o SUS001 como trilho superior. Né? Os projetos. Eles são incluídos. De uma forma padrão. De acordo com o catálogo do fornecedor. Ok? O que acontece é que muitos serraleiros trabalham de forma diferente. De forma particular. Então se no seu caso, por exemplo. O seu serralheiro ele não usa. Por exemplo aqui 53 milímetros de folga. Ele usa 50. Né? Como que você vai fazer? Então a fórmula do trilho superior aqui. Para ele saber qual que é o tamanho do trilho. Ele está pegando a largura. Né? O L representa a largura. Menos 53 milímetros. Ou seja. 1800 menos 53. Mas se o seu serralheiro, por exemplo. Ele usa 50. Não tem problema. Você vem aqui nesse ícone de alterar. Altera os 53 para 50. E salva. Ok? Então. L menos 50. Ok? Ou se você não usa algum desses perfis aqui. O padrão é o mesmo que a gente viu ali no contramarco. Você exclui o perfil aqui pelo X. Ok? Você vai clicar aqui em novo perfil. Né? Já está o conexão salva aqui. Vou digitar trilho, por exemplo. Se eu fosse trocar o trilho. Tá? Eu vou escolher qual trilho que eu vou usar. O SU-011, por exemplo. Eu vou colocar qual que é a medida dele. Né? Que seria essa fórmula aqui. A largura menos a quantidade de folga. Qual que é a medida da barra. Se é 6 metros. Se é 4 metros. Se é 80. Tá? Quantos trilhos que vão. E qual que é o grau de corte desse trilho. Em seguida. Eu clico aqui em adicionar. Ok? Ele vai adicionar esse perfil aqui. Então é um processo bem simples. Basta você saber quais os dados que você vai colocar. Para a parte de componentes é a mesma coisa. Por exemplo. Eu não vou usar esse modelo de chumbador. O SD896. Eu vou usar outro chumbador. Então você vem excluir o chumbador aqui. Ok? Você vai clicar em novo componente. Vai colocar a quantidade. Geralmente medida. No caso ele está atrelado a algum do contramarco. Então por exemplo. Esse chumbador ele vai atrelado a o Y721. Então no caso aqui você digita Y721. E quantos desse chumbador que você vai usar. Tá? Aqui nós temos os vidros. VCT, vidros, chapas e telas. Então nesse caso aqui. O sistema está usando o comum em color 4 milímetros. Né? Então nós temos aqui as medidas dele. Quantos vidros que vão. Porém você pode falar que você vai usar o de 6 e não o de 4. Né? Então como que você faz? Se você ver aqui. Nós temos um ícone que é uma lupa. Né? Alterar VCT. Então você clica aqui. Por exemplo. Vai deixar vidro do sistema. Tá? E vou colocar. Por exemplo. Incolor. 6 milímetros. Vamos buscar. Vai buscar todos os incolores de 6 milímetros. Então vamos colocar aqui. O comum em color 6 milímetros. Ó. Já alterou aqui pra gente. Tá? Aqui em selecionar novo VCT. Você vai adicionar outro vidro além desse que já tem. Tá? Então você clica aqui. Você pode colocar outro vidro. E por último aqui. Serviço e mão de obra. Né? Que nós falamos que nós veríamos futuramente. Nós vamos ver agora. Então nós temos aqui novo serviço. Né? Por exemplo. É. Supondo que aqui. Nesse projeto aqui da. Da Blindex. Né? O vidro. Ele receba um jato de areia. Ou mesmo nessa janela aqui. Né? Pra deixar aquele efeito de fosco. Né? Então o que você faz? Esse serviço é um serviço extra. Né? Eu quero cobrar por esse serviço. Então eu vou clicar aqui em novo serviço. Tá? Se você digitar aqui. Você clicar aqui direto na lupa. Ele já vai aparecer um jato artístico aqui. Né? Aquele cobrado por metro quadrado. Né? Então antes de você. É. Usar. Você já tem que ter esse serviço cadastrado. Essa mão de obra cadastrada. Tá? Nós vamos ver isso aí lá no vídeo com os itens do menu geral. Tá? Então eu selecionaria aqui o jato artístico. Né? Se ele vai pegar todo o meu vidro. Então eu vou colocar. L. Vezes H. Né? Largura vezes altura. Ele ia cobrar o serviço do jato artístico. Ok? Então supondo que nós fizemos várias alterações aqui. Nós trocamos o vidro. Nós trocamos uma folga. Ok? Nós poderíamos ter trocado aqui o contramarco arremate. Então nós tivemos um certo trabalho acerca disso. É. Pra você não ter que fazer isso todo o orçamento. Você volta aqui na aba de variáveis. E você tem uma opção que chama duplicar produto. Tá? Ou seja. Quando você clicar nessa opção aqui. Você vai colocar um novo nome do projeto. Ou seja. O código. Que no caso aqui é o J.C. Janela de correr. Você pode colocar J.C.C. J.C.W. O nome que você quiser. Tá? Vai colocar a descrição. Janela de correr. Duas folhas. O tipo dela é alumínio. Ela é da linha Suprema. Tá? E você vai duplicar. Ou seja. O sistema vai copiar esse produto. Pra uma pasta exclusiva da sua empresa. Pra próxima vez que você for fazer um orçamento. Ele já traga esse projeto alterado. Pra que você não tenha que fazer tudo de novo. Ok? Isso é uma ferramenta muito útil. Que vai economizar muito tempo. Tá? E como que eu faço pra achar esse produto depois? Então vamos duplicar esse produto aqui como exemplo. Então ó. Vou colocar J.C.W.2. Janela de correr. Duas folhas. Linha Suprema. E vamos duplicar. Ok? Então apareceu aqui já ó. Su. J.C.W. 2. Como que eu faço pra achar esse produto aqui? Então quando eu for fazer um orçamento. Quando eu entrar aqui ao invés de produtos do sistema. Eu vou marcar meus produtos. Tá? Então meus produtos. Ela tá em alumínio. Ela é da linha Suprema. Ok? E vou digitar aqui janela. Olha aqui. Ela já apareceu. Su.J.C.W. 2. Então ela já vai trazer toda a janela alterada pra mim. Né? Eu não vou precisar mais ficar fazendo nenhum tipo de alteração. Ok? Isso aqui que nós vimos aqui serve pra todos os projetos que vão ser incluídos. Aqui no caso de temperado, por exemplo. Na variáveis. Nós temos aqui. Ele tá perguntando qual que é a medida da largura do fixo esquerdo. Né? E qual que é a medida da largura do fixo direito. Né? Então vamos colocar aqui que por exemplo o fixo tem 440 cm. E 40 cm. Lembrando que são só medidas de exemplo, pessoal. Tá? E o restante da medida é da folha de correr. Ok? Então nós temos aqui todos os itens que nós vimos ali na janela de correr. Né? Temos o vidro, os perfis, os componentes. Tá? Temos a mesma opção de duplicar aqui. De trocar a imagem. Tá? Vamos aqui em salvar detalhes. Tá? Aqui na porta. Nas variáveis. Nós temos aqui. É... Grupo de perfis. Né? No caso da linha Gold também temos grupo de componentes. Né? Por exemplo, se eu vou usar um vidro de 4 mm. Eu tenho esse grupo de componentes aqui. Se eu vou usar um vidro de 6 mm. Nós temos outro grupo de componentes. Né? Que é o BG057. Tá? Então é muito importante, pessoal. Vocês sempre clicarem em editar detalhes em todos os produtos. Porque sempre vai ter um item para vocês poderem alterar. Por exemplo, temos aqui a altura da travessa. Né? No caso ele está falando que a travessa aqui ela tem 1,50 m. Se eu só travessa, não. A minha travessa é 1 m. 1 m certinho. Então eu venho e altero aqui. 1000. Coloco. Mando salvar. Minha travessa vai ter 1 m. Tá? Salvar detalhes. O salvar detalhes, ele vai salvar só para esse orçamento. Se você quer duplicar, você vai fazer aquele processo que a gente fez anteriormente. Então já incluímos os nossos itens aqui. Vamos para a aba de custos. Tá? Quando você entrar na aba de custos aqui, o sistema vai pedir para calcular o orçamento. Tá? Então eu clico aqui em calcular o orçamento. Tá? Ele vai calcular todas as quantidades. Ok? Por que ele está zerado aqui? Porque ainda não está marcado se é preço do sistema ou meus preços. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro quadradinho para marcar todos os componentes. E vou colocar o preço do sistema. Ok? Então ele vai marcar aqui todos os componentes. Então ele trouxe o preço de todos os componentes. Aqui a mesma coisa para o perfil. Vou marcar todos os perfis. Preço do sistema. Aí ele alimentou todos os preços de perfis de acordo com a base do sistema. E aqui os vidros. Então selecionar o preço do sistema. Ok? Se você quiser alterar apenas o preço de um componente, por exemplo. Eu quero alterar. Esse aqui eu não pago 3... Os componentes estão de acordo com os preços que eu pago aqui do sistema. Mas esse aqui eu não pago 3,37. Eu pago nele 3,80. Então eu marco somente ele. Tá? Coloco meus preços. Ele vai zerar. Tá? Marco ele novamente. Correto? Coloco 3,80. Venho aqui e clico em salvar. Ok? 3,80. Se você quiser trocar todos os preços. O que seria mais interessante é você alimentar o sistema de acordo com o preço que você paga na sua região. Então como que você faz? Você pode fazer isso pela tela de componentes também. Porém na tela de orçamento é mais rápido. Depois você está vendo quais os componentes que você vai usar. Ok? Então eu marco todos os componentes. Eu quero trocar de todos. Eu vou marcar todos. Eu vou marcar meus preços. Ok? Então marquei ele e zerou todos. Eu vou marcar de novo. Ele vai abrir o campo aqui. O primeiro eu já preenchi. Tá? E eu vou começar a preencher todos os preços aqui de acordo com o meu fornecedor. Ok? Quando chegar aqui no final. Ao invés de clicar em salvar. Eu vou clicar em salvar no componentes. Por quê? Porque o sistema já vai salvar esses preços na base de preço do sistema. E da próxima vez é a mesma coisa que aconteceu com o projeto ali atrás. Da próxima vez que nós formos fazer um orçamento. Escolhemos a opção meus preços. Os preços já vão estar preenchidos. Ou seja, você só precisa preencher uma única vez. Ok? Então você clica em salvar no componentes. Ele salva na sua base de preço. E você não precisa preencher de novo. Ok? E agora se você quiser salvar só para esse orçamento. Você clica aqui em salvar. Ok? Eu vou cancelar. E vou voltar aqui para preço do sistema. Então nós temos aqui aquela porcentagem de acréscimo. Que nós vimos lá na tela de configurações. Tá? A mesma coisa que funciona para o perfis e para os vidros. Eu quero alterar o valor dos vidros, por exemplo. Então o comum artístico em color 4mm. Ele não tem um preço cadastrado. Então eu clico nos dois comum artístico. Vou colocar meus preços. Vou marcar novamente. E vou colocar, por exemplo, aqui que eu pago R$60,00 por metro quadrado. Tá? Aqui R$60,00 por metro quadrado. E já quero salvar. Porque na próxima vez eu quero que o sistema já traga os meus R$60,00 já. Então eu clico em salvar no VCT. R$60,00 por metro quadrado. Ele fez vezes a quantidade. E deu aqui o valor que vai ser cobrado. Então esse aqui, pessoal, é todo o valor de custo do sistema. Ainda não tem forma de lucro. Essa porcentagem de acréscimo aqui é aquela forma de reajuste que nós vimos lá no início. Então eu quero, por exemplo, eu quero reajustar o meu preço aqui em 5%. Então eu marco qual que é o componente que eu quero reajustar em 5%. Se é todo o componente, por exemplo, eu coloco 5x5 aqui e mando calcular os preços. Ele vai reajustar o preço para mim. Tá? Então vamos para a próxima aba aqui que é a aba de venda. Aqui na aba de venda nós temos um geral da obra aqui em cima. Então ele está mostrando para a gente aqui, ó, que nós tivemos que comprar 88 kg de material. Tá? Mas nós vamos usar apenas 26 kg. É aquela questão do bruto e do líquido que nós explicamos lá no começo. Então estão sobrando aqui 61 kg de material. Tá? Então todas aquelas informações que nós vimos lá na configurações nós temos aqui também. Tá? Então nós temos aqui, ó, a mão de obra terceirizada que nós vimos lá. A parte de corte, usinagem, montagem, instalação. Então, né? Se nesse orçamento aqui você vai pagar um instalador terceirizado, por exemplo, ele vai cobrar 50 reais por peça instalada. Então eu vou colocar aqui 50 reais. Então um total de 5 peças. Aí você vai falar assim, ó, Renan, mas nós colocamos 3 peças, não 5. Mas aqui no caso do temperado é um box de 3 folhas. E cada folha é contada com uma peça. Então são a janela de correr, a porta de giro e as 3 folhas do box, totalizando 5 peças. Então 50 reais ele vai adicionar... Vou clicar aqui em calcular o orçamento. Ele vai adicionar 250 reais. 50 reais vezes 5 peças. Ok? Então aqui nessa aba, toda a informação que você altera, o sistema já pede para calcular o orçamento novamente. Para te dar valor atualizado, tá? Então aqui, ó, a questão do bruto e do líquido. É uma diferença de 1.289 do alumínio bruto para 396 do alumínio líquido, né? No caso aqui eu vou cobrar do meu cliente só o líquido. Então eu marco aqui o líquido, marco o componente, vou marcar o vidro também, tá? E clicar em calcular o orçamento. Então o sistema vai me dar os valores atualizados. Ok? Então, essa obra aqui, contando com a instalação terceirizada, ela está me custando 1.307, né? E 38 centavos. É o meu valor, é o quanto está custando essa obra para mim. Se eu tirar aqui os 50 reais e colocar zero, né? Ele vai atualizar novamente o valor. Ele vai cair esses 1.307 reais. Ok? Ó, 1.057,38 reais. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar qual que é a minha forma de lucro. Lembra que nós vimos lá na tela de configurações? Então eu coloquei porcentagem sobre o gasto total e vou colocar 100%, que é o que eu quero ganhar em cima dessa obra aqui. Clico em calcular o orçamento. Então aqui o total da obra, ele vai de 1.057,38 reais para 2.114,77. Ele está informando aqui, ó, meu lucro é de 1.057. Tá? E essa forma aqui você vai alterando conforme a sua necessidade. Às vezes um orçamento você vai cobrar um valor, outro orçamento você vai cobrar outro valor, um orçamento você vai cobrar o bruto, outro orçamento você vai cobrar o líquido. Isso varia bastante de orçamento para orçamento. Ok? Então vamos aqui para a aba de total. Aqui na aba de total, nós temos os três itens aqui que nós temos cadastrados. Aqui a janela de correr, a porta de giro e o box. Tá? Nós temos aqui toda a descrição dele, as medidas, a quantidade, o valor de contramarco, o valor de projeto, que seria o alumínio mais o acessório. Tá? O valor de vidro e o valor unitário. Tá? Então o que você pode fazer aqui? Um exemplo, você quer arredondar o valor dessa janela aqui de R$ 496,14. Você quer que ela custe R$ 490,00, por exemplo. Então você marca aqui essa opção, você vai vir aqui R$ 496,00, vai apagar e colocar R$ 490,00. Vai clicar em salvar. Aqui, ó, R$ 490,00. Então aqui você pode dar um desconto individual em cima da peça. Tá? Mas eu lembro que essa ferramenta aqui, ela deve ser usada como a última coisa a se fazer no orçamento. Ok? Porque quando se o orçamento, você futuramente for fazer algum tipo de alteração nele, e ele for recalculado, o sistema vai trazer o valor original dessa janela. Vai voltar para R$ 496,14. Ok? Então se você não quer que esse valor volte, você deve fazer isso aqui por último. Tá? Então esse aqui é um desconto individual em cima da peça. Ok? Aqui embaixo nós temos o tipo de operação. Lembra que nós vimos lá toda a parte de comissão, desconto, impostos. Então nesse orçamento aqui, por exemplo, eu vou pagar uma comissão para o meu vendedor. Tá? É 5% essa comissão. Então eu escolho comissão. Tá? Eu vou escolher porcentagem. Valor. Eu vou colocar 5. Não precisa colocar o símbolo de porcentagem. Tá? Eu vou colocar aqui observações. Comissão do vendedor. Ops. Vamos apagar aqui. Comissão do vendedor. E vou adicionar. Tá? Então esse valor aqui, ó. Ele vai voltar para R$ 496,14. Tá? Porque eu adicionei essa comissão e o sistema vai recalcular o orçamento. Eu vou voltar ali na outra aba. Ó. R$ 496,14. Eu teria que ter feito essa alteração aqui por último. Ok? Então a comissão é de 5%. R$ 105,74. Se a gente voltar aqui na aba de venda, você vê que tem uma diferença do lucro bruto e do lucro líquido. Tá? O lucro bruto seria o que a empresa ganharia se não tivesse nenhum pagamento de comissão, nenhum tipo de desconto. Né? Então o lucro líquido é o que realmente vai ficar para a empresa. Tá? Então voltando aqui para a aba de total. Eu coloquei uma comissão aqui. Tá? E também tem uma reserva técnica. Né? Eu recebi essa obra de um arquiteto. Né? Então esse arquiteto, ele me passou essa obra contando que eu passasse para ele 5% do valor da obra. Ok? Mas eu não quero pagar esse 5%. Eu quero que o cliente indiretamente ou diretamente pague esse 5%, tá? Para que não saia do meu lucro. Então eu vou deixar a porcentagem. Vou colocar 5%. E vou deixar marcada a opção matear, né? Que ele vai adicionar 5% no valor final da obra. Não vai descontar. Se eu desmarcar essa opção, ele vai descontar esse valor do meu lucro. Igual ele fez com a comissão. Eu quero que ele adicione. Então eu marco ratear. Ok? E vou adicionar. O sistema vai carregar. E você vai ter essa obra 5% com valor maior. Tá? Para que isso não seja descontado do seu lucro. Então, ó. Já de 2.114, ele passou para 2.226. Ok? O que aumentou também a comissão do vendedor. De 105 para 111. Porque o valor da obra aumentou no final. Ok? Se você não quiser pagar. Ou não vou mais pagar a comissão do vendedor. Ou eu quero tirar essa reserva técnica. Você apenas clica aqui em se tornar. Ok? E o sistema vai retirar. Ele vai voltar o valor antigo aqui. De 2.226,08. Ele vai voltar para o valor antigo. Ó. 2.114,77. Ok? Então aqui embaixo nós temos o dado de pagamento. Ou seja. É um pequeno financeiro aqui. Se o cliente quer saber quanto vai ficar. Ele quer parcelar em 5 vezes. Né? No cartão. Quanto vai ficar esse parcelamento 5 vezes no cartão. Então ele vai dar uma entrada aqui para você. E aí vai parcelar em mais 4. Né? Como é cartão de crédito. Né? Algumas empresas até 6 vezes não tem taxa de juros. Né? Se a sua empresa tem, por exemplo, 2% da taxa do cartão. Você coloca aqui. Calcular. Ó. O valor da crédito foi de 84,57. Né? Os 2%. Tá? O valor da primeira parcela é 439,87. E as demais parcelas 439,86. Tá? Ah, eu vou pagar agora em 7 vezes. 1 mais 6. Tá? Então você calcula aqui e reajusta o valor novamente. Tá? Lembra que nos totalizadores, né? Lá que nós colocamos aquelas observações. Então todo orçamento, ele vai sair que a garantia é de 2 anos. E que o frete é por conta do cliente. Ok? E aqui você pode adicionar, além das que já são padrões. Você pode adicionar anúncios. Por exemplo, forma de pagamento. Então aqui ó, forma de pagamento. Vou colocar aqui parcelado. E adiciono. Ok? Então toda a informação que eu vou colocar aqui, o sistema vai adicionar para sair no final do meu relatório. Ok? E vamos enfim aqui para a última aba que é de relatórios, né? Nós temos aqui várias opções de relatório. Ok? Croquis. No caso, o croquis o primeiro é o relatório que vai para o seu cliente. Então eu vou clicar aqui em croquis. Vocês veem que tem várias opções para você marcar aqui. Né? É importantíssima a sua opção de relatório em PDF. Né? Que o sistema já vai gerar um PDF para você. Tá? Para você poder salvar no seu computador e mandar por e-mail para o seu cliente. Tá? Então você pode moldar aqui o relatório da forma que você deseja. Por exemplo. Eu não quero que o meu cliente saiba o quanto que ele está pagando no vidro. Quanto que ele está pagando de contramarca. Eu quero que ele veja só o valor final do projeto. Tá? Então vamos marcar aqui primeiro o relatório em PDF. Tá? E vamos abrir o relatório. Tá? Algo que é muito importante, pessoal. É que no início, né? Pode acontecer de bloquear o pop-up. O seu navegador bloquear. Pois é a primeira vez que você está usando o sistema. Tá? Então você vem aqui. Ó. Todo o navegador é padrão. Né? Você vem aqui nessa parte aqui de cima da tela. E vai ter o pop-up bloqueado. Você coloca aqui sempre permitido o pop-up. Ok? E você vem e abre de novo o relatório. Tá? Ele vai abrir aqui o PDF para a gente. Então ele está abrindo aqui o PDF. Ok? Temos aqui, ó. Nossa janela. A descrição. Então temos aqui o valor de contramarca. O valor do vidro. O valor do projeto. O valor unitário. Tá? Temos aqui a porta. Ok? O valor final do orçamento. Ok? A garantia que nós colocamos. Ó. Dois anos. Frete por conta do cliente. Ok? Ah. Mas eu não quero que o meu cliente veja nenhum desses valores aqui. Só o valor unitário. Então nós fechamos aqui. Tá? Vamos desmarcar as opções aqui. Vamos abrir novamente o relatório. Então ele vai abrir, ó. E você vai ver que só tem a opção de valor unitário. O sistema tirou os valores anteriores. Tá? Então você pode deixar aqui da forma que você quiser. Temos aqui também o endereço do nosso cliente, né? Futuramente quando ele estiver cadastrado vai aparecer o nome, e-mail, telefone dele aqui. Então você pode imprimir aqui esse PDF. Tá? Você pode salvar no seu computador. Nesse caso aqui eu estou usando o navegador Opera. Tá? Recomendado que você use o Opera, o Google Chrome ou o Firefox. E não use nem o Internet Explorer, nem o Safari. Ok? Somente esses três primeiros navegadores que eu citei aqui. Tá? Então nós temos aqui, ó. Você pode colocar o contrato padrão. Que nós vimos lá no início. Então coloca aqui o contrato padrão. Então você pode digitar aqui. Se ele tiver sido digitado na tela de configurações, ele já vai aparecer digitado aqui. Tá? Nós temos aqui a opção de você deixar as imagens de tamanho maiores. Por exemplo, 300 por 300. Mas se nós abrimos aqui o relatório novamente, as imagens vão estar bem maiores. Ok? Você pode adaptar o relatório da forma que você acha melhor. A questão do logotipo que nós vimos lá no início. Né? Você pode inserir lá na tela de configurações o logotipo. Ele vai aparecer aqui na parte de cima. Tá? Vamos aqui para o próximo relatório. Que é o de montagem. Então todos os próximos relatórios aqui são internos. Tá? Então nós temos aqui o relatório de montagem. Né? Se você já pode clicar aqui direto e abrir ele. Né? Então ele vai dar aqui para você a peça. Né? No caso a janela. E vai dar todos os itens. Todos os perfis. A medida do perfil. É... Qual medida vai ser cortado. O coral de corte. A quantidade. O peso desse perfil. Tá? Temos aqui todos os perfis. Temos aqui todos os acessórios. A quantidade de cada acessório. Tá? Isso aqui é muito importante. Para passar para o pessoal fazer a montagem dos projetos. Tá? Já vai... Tudo de forma correta para eles. Lembrando que vocês têm sempre que verificar as folgas. Como nós dissemos lá no começo. Verificar as folgas para saber se está de acordo com as folgas que você usa. Tá? Ó. Por exemplo. O trilho lá. No início nós alteramos a folga dele para 50. Né? Todos os relatórios. Principalmente com corte. Para saber se está de acordo com o seu serralheiro. Com o seu técnico. Se está de acordo com as folgas que ele usa. Né? Se o grau de corte é o mesmo grau de corte que ele corta. Ok? Porque como os projetos são padrão. Muitos clientes utilizam a forma padrão do catálogo do fornecedor. Porém tem muitos serralheiros que gostam de trabalhar de forma... Pela experiência que já tem no mercado. Né? No ramo de esquadrias. Preferem trabalhar de uma forma particular. O sistema também atende esse tipo de serralheiro. Né? Só é preciso que vocês ajustem essas folgas da forma que nós vimos lá. Né? Se você não lembra. Volte lá no começo do vídeo. Né? Na parte que nós iniciamos o orçamento. E relembra essa parte. Que é uma parte muito importante. Tá? Então vamos fechar aqui o relatório. O próximo é o de corte. Que é o relatório que você vai passar para o seu serralheiro. Né? Então nós temos aqui ó. É a primeira barra. O L044. Né? Uma barra de 6 metros. Eu vou usar... O sistema está falando aqui que eu vou usar duas barras de 2150. Né? 2 metros e 150. E vai me sobrar 1 metro e 680. Né? Então isso aqui também é muito importante pessoal. Porque você já sabe. Da barra que você comprou. Quanto que você vai usar. E quanto que vai sobrar. Né? Então você pode imprimir esse relatório aqui. Ó. Você já sabe quanto que vai sobrar. Então eu já vou ter um perfil de L044. No tamanho de 1 metro e 60. Para uma outra obra talvez que eu vou usar. Então você já sabe que você... Quanto você vai usar. E o quanto vai sobrar. Isso aqui te economiza bastante na parte de compra de material. Ok? Porque você não vai precisar comprar. Às vezes você tem uma outra obra para você fazer. Que você vai usar lá um perfil. A L44 de 1 metro e 40. E você já tem um de 1 metro e 60 guardado. Você não vai precisar comprar outro. Né? Isso aqui é bastante importante. Tá pessoal? Então temos aqui todos os perfis. Que vão ser utilizados. Tá? Eles são separados por cores. Né? O tamanho relacionado a cor. Ok? Isso aqui você vai passar para o teu serralheiro. Ok? Próximo relatório que nós temos aqui é o de compra. Ok? Então temos aqui o relatório de compra. Também podemos tirar ele em PDF. Tá? Então nós temos aqui duas opções. Se você já cadastrou o preço do teu fornecedor. Lá. Como nós vimos na aba de custos. Tá? Você já cadastrou os preços. Então já está de acordo com o preço que ele te passou. Então você marca o relatório em PDF e aqui abre. Então o sistema vai te mostrar todo o material que você vai usar. Tá? Toda em quantidade. Se é peça. Se é rolo. Se é metro. Se é embalagem. Tudo que você vai utilizar. E o preço que o teu fornecedor te passou. Agora. Se você não quer passar o preço. Ou você quer fazer uma cotação de vários fornecedores. Né? Então você fecha aqui o relatório. Desmarca a opção preço. Né? Eu quero mandar só para um fornecedor de perna. Perfil. Por exemplo. Eu quero saber a sua quantidade de barras. Então eu desmarco. Eu deixo só marcado barras aqui. Ele vai me dar a relação de compra só das barras. Sem valor. Ou seja. Eu posso mandar para o fornecedor. Falando que eu preciso dessa quantidade de perfis aqui. Ok? E qual que é o valor que vai me ser cobrado em cima desses perfis. O sistema separado por tubular. Por natural. Por contramarco. Ok? Então isso aqui você pode usar tanto como relatório de compra direto para o teu fornecedor. Ou você pode usar para fazer uma cotação de preço. Por exemplo. Tá? Aqui nós temos aqui também o relatório de têmpera. Tá? O relatório de têmpera. No caso ali nós incluímos um projeto de temperado. Nós vamos abrir aqui. Você vai ver aqui o projeto de temperado. Você vai passar para o pessoal da têmpera fazer os furos. Então ele vai dar aqui o tamanho da folha. 2,10 metros de altura. As folhas que nós mesmos colocamos. Que seria 40 centímetros. E a largura do projeto total 1,70 metros. Então ele está dando aqui. Que vai ter 40 centímetros nas folhas fixas. E 1 metro na folha de correr. Está aí a altura. 2,45 metros na altura. 2,80 metros. 2,45 metros. Porque 2,80 metros é porque a folha de correr no caso é maior. Tá? Então nós temos aqui o projeto para têmpera também. Ok? E só lembrando a questão de grupos que nós vimos lá no início. Então eu quero tirar aqui, por exemplo. A listagem para o meu cliente ver só. Na questão do primeiro grupo. Sem grupo, primeiro andar, segundo andar. Eu quero tirar só do primeiro andar. Então se eu abrir aqui, desmarquei e deixei só o primeiro andar. O meu relatório vai me dar só o meu item que está no meu primeiro andar. Ok? Eu quero saber só do segundo andar. Eu desmarco, marco o segundo andar. E só os itens que estão no segundo andar. A janela de correr não apareceu. Ok? A mesma coisa para a questão da montagem. Eu quero soltar o relatório da montagem só da janela de correr. Ou só dos itens que estão no primeiro andar. Então se eu abrir aqui o relatório de montagem, ele vai me dar só a janela que está no primeiro andar. Ok? Mesma coisa, segundo andar. Ok, pessoal? Então essa é uma forma bem detalhada de você fazer um orçamento. É bem importante que você reveja esse vídeo. Porque aqui nós explicamos toda a funcionalidade do orçamento. Como você inclui vários projetos de várias linhas diferentes. De várias matérias-primas diferentes. Como que você altera a folga. Como que você altera perfil e vidro. Como que você alimenta o seu preço. O seu lucro. Ok? É muito importante que vocês revejam sempre esse vídeo. A parte de configurações deve sempre ser feita. Ok? E nós temos aqui no canto direito o ícone de ajuda. Se você ver aqui esse ícone de ajuda, ela tem as principais dúvidas dos clientes aqui. Ok? Se você esqueceu, como que você faz para alterar uma folga, por exemplo? Você vem aqui nesse primeiro item. E o sistema vai te lembrar que você tem que clicar em editar detalhes. Se você tem que vir aqui em perfis e componentes. Aqui, o mesmo perfil que nós vemos ali. E fala aqui. Primeiro você clica em editar detalhes. Você vai para a parte de perfis e componentes. Você vai alterar a folga. Então, tudo que nós vimos aqui, nós temos no ícone de ajuda. Ok? Isso aqui é muito útil, pessoal. Porque às vezes são dúvidas simples. Que você pode tirar aqui com imagens e descritivas. Ok? No próximo vídeo, nós veremos todos os itens do menu geral. Como que você conhece. Como que você alimenta. Como que você cadastra. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau.